Oi, gente! Tudo bem com vocês, migos? Espero muito que o áudio, luz e etc estejam bons, porque esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui sentadinha no cantinho da Inspira, então me contem o que vocês estão achando da qualidade da imagem, tá bom? E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês quais são os meus materiais de papelaria favoritos dos últimos tempos. E nesses últimos meses eu descobri alguns itens maravilhosos que eu estou realmente muito apaixonada. Alguns desses itens são realmente lançamentos e outros já são mais famosos na internet, mas eu mesmo só fui ter acesso agora. Então vai que você aí também ainda não conhece e eu acho legal compartilhar. Ai, migos, é uma coisa muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve. Se você já é inscrito, aproveita pra conferir se você realmente é inscrito, porque o YouTube tá descrevendo várias pessoas. E se você não tem o sininho da notificação ativado, aproveita pra ativar, tá? E também aproveita pra me acompanhar lá no Instagram que a gente consegue ficar bem partiu, beijotiu, bem, migos. E agora chega de rolar e vamos lá mostrar esses materiais. Começando por um item que não é lançamento, não é nenhuma novidade, já é bem famoso na internet, no Instagram, mas que eu só fui realmente usar mesmo agora, nessas últimas semanas, são as canetinhas bicolor da Faber. Eu acho que eu mostrei pra vocês quando elas chegaram. Se eu não mostrei aqui, eu mostrei lá no canal da Inspira, a papelaria, a minha papelaria. E, ó, são canetas com duas pontas, são duas cores diferentes. E a pontinha dela é super diferentona, uma ponta cônica. É muito, muito, muito legal pra fazer fake brush lettering. E, inclusive, amanhã, quarta-feira, no canal da Inspira, vai sair um vídeo mostrando como fazer fake brush lettering com essa canetinha aqui. E, gente, sério, meu boletim de jorna não vê mais outra caneta pra escrever os dias da semana que não é essa daqui. Sério. Ela é realmente muito legal, é realmente muito mais fácil de fazer o fake brush lettering com ela. As cores são super bonitas. Essa combinação aqui, ó, de preto e cinza, eu tenho usado demais. E as cores coloridas também são muito bonitas. E aí, como eu falei pra vocês, amanhã no canal da Inspira vai sair vídeo de como fazer, de como eu faço fake brush lettering com ela. E assistam, porque o vídeo tá bem legal. E eu amo washi tape, não é novidade pra ninguém, vocês já sabem. Mas um outro item que eu tenho usado demais é essa washi tape branca aqui, gente. Tá vendo? Ela é branca e ela tem as bolinhas douradas. Eu amo essa washi tape. Eu tenho usado essa washi tape tanto, mais tanto, mais tanto. Porque meu bulletin de jorna não aguenta mais olhar pra cara dela, eu tenho certeza disso. Aqui numa pratinha eu sempre deixo algumas washi tapes. E daí tem essa aqui de bolinhas e tem a de coração também. É o mesmo esquema, tipo, é meio que a mesma washi tape. Só muda aqui uma bolinha e a outra é coração. Eu gosto muito das duas, mas essa de bolinha, nas últimas semanas eu tenho usado demais, demais, demais. Porque eu acho o efeito dela muito bonito. Eu acho que combina muito com a página mais amarelada do bulletin de jorna. E também o dourado dá um efeito super bonito quando a gente mexe assim na luz. Enfim, gosto muito desse washi tape. Tenho usado assim, absurdamente. Tipo, muito, 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 muito. Ah, gente, uma coisa bem importante. Quase todos os itens que eu mostrar aqui vocês encontram lá na Inspira Minha Papelaria, tá bom? Não são todos, mas alguns você consegue encontrar por lá. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? O próximo item está aqui. Ai, peraí. Pronto. Tem uma xícara só pra eles que são os marcatextos da Faber. Faber, são esses aqui, gente. Eles são novidade. Chegaram, sei lá, acho que mês passado, mês retrasado, algo assim. E, ó, eles têm esse formato assim, mais gordinho. Eu tô devendo um pen test deles pra vocês, inclusive. Eu vou fazer lá no canal da Inspira, prometo. Mas se você for ver os últimos vídeos de Planejando a Semana no Bullet Journal, você vai encontrar eu usando esses marcatextos. Porque talvez eu só use eles nos últimos tempos. Não, mas sério, as coisas são muito bonitas. E bem diferentonas, sabe? Apesar de eles seguirem essa tendência de marcado, que são os tons pastel, as cores são bem diferentes de tudo que eu já experimentei, assim, de marcatexto. E olha que eu gosto bastante de marcatexto. Eu já testei diversos marcatextos. E realmente posso falar que as cores desses aqui são bem diferentonas. As minhas favoritas, assim, de cara, são... Esse coral aqui, que é belíssima. Uma das cores mais diferentonas. E o verde também, que é super diferente e super bonito. As outras quatro cores eu também amo demais, também acho elas muito diferentes. Mas essas aqui ganham, assim, disparado. São as mais diferentonas do mercado. E aí eu tenho elas há um tempo já e, nossa, eu tenho usado demais, demais, demais. E essas aqui sim, a gente pode falar que é o lançamento, tá? Esse item aqui, talvez vocês fiquem meio... Ai, Karina, você jura, querida? Porque, assim, é um negócio bobo. É um item que é bem basicão de papelaria, mas que eu prometo pra vocês. Eu já dou a minha palavra. É um negócio que tem me surpreendido demais. Que é uma borracha... Não, sério, é uma borracha. Que é essa borracha aqui da Faber. Ela é a Dusty Free, tá vendo? E não sei se sou eu que tenho essa mania, mas eu gosto de usar a borracha em uma ponta só. E deixar a outra bonitinha, sabe? E esconder assim. Enfim. Ai, gente, me ignora aqui. Não mais falando da borracha mesmo. E eu vou contar a história dela pra vocês. Aqui em casa eu não tinha muita borracha. Eu tinha uma que era super bonitinha. Eu comprei um tempão atrás, só que ela tá desse tamanho. E aí que toda vez que eu precisava pagar alguma coisa era um parto, porque ficava muito feio. Rasgava folha, amassava, enfim, mal rolê. E aí que eu tava precisando fazer um pedido na Faber de material escolar. Dei uma pesquisada ali nos materiais, borrachas, materiais mais básicos. E aí que eu tava pesquisando sobre essa borracha. Vi muitas avaliações positivas sobre ela. Então eu decidi trazer pra Expira. E peguei uma pra mim também. Porque afinal, um, eu estava precisando. E dois, eu precisava testar pra realmente dar o meu feedback pra vocês. Não só na hora de descrever um produto, mas também se algum cliente for perguntar, né? E aí que desde então sigo apaixonada por essa borracha. Porque realmente ela cumpre tudo aquilo que ela promete. Ela faz pouca sujeira, apaga absurdamente bem. E vocês vão me achar meio estranho, mas é gostosinho de apagar com ela, sabe? Ela é macia e bem, bem gostosa. E aí entramos num dilema. Não sei se a borracha é realmente tão perfeita assim. Ou se eu tava muito acostumada com o meu cotoquinho de borracha que era muito ruim. Mas em resumo, estou amando essa borracha. Se você tem ela por aí, me conta se você também acha ela incrível mesmo. Ou se eu que tô viajando. E agora o último item desse vídeo. É um item que não é novidade. É um item que eu já devo ter falado dele em algum vídeo de favorito de papelaria. Mas eu devo ter falado de algum tipo específico. Mas agora eu vou falar de uma família. Que é a família dos post-its. Ai gente, desculpa, eu não devia virar pra vocês assim. Mas então, alguns dos meus post-its estão aqui. E eu digo post-its, mas são bloquinhos adesivos. Porque não são todos que são da marca post-its, tá? E eu vou destacar dois modelinhos. Esse aqui, mais quadradinho, tá vendo? Que ele é maior. Eu sempre gostei desse modelo maior. Mas hoje em dia, com a Inspira, eu tenho usado demais, demais, demais. Tipo, muito mesmo. Depois eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como eu me organizo com post-its. Eu acho que vai ser bem útil pra vocês. E esse modelinho aqui, gente, tem muito cachorro na rua latindo. Sério, absurdo. Enfim, esse modelinho aqui, ó, que é menor, tá vendo? Como eu falei, não são todos que são da post-its. Mas enfim, o tamanho é meio que o mesmo. E eu tenho usado tanto isso daqui pra me organizar, que vocês não estão entendendo. Antigamente, principalmente quando eu tava na faculdade, era o meu modelo menos favorito de post-its. Porque eu sempre achei ele muito pequenininho. Então, pra colar no caderno e fazer a anotação, eu não curtia e nem usava tanto assim. Mas... Ai, caiu. Depois eu pego. Mas, hoje em dia, eu uso demais, demais, demais. E eu uso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Nesse planner aqui. Inclusive, esse planner eu que fiz. Vou deixar linkado aqui em cima. Eu sou uma pessoa que usa muito color code. Eu acho que eu assimilo melhor as coisas quando eu uso cor. Então, acaba que eu uso muito post-its. Muito, 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 muito. Quando eu for fazer o vídeo mostrando como eu me organizo com eles, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, é isso. Tenho usado demais post-its. Principalmente esses pequenininhos aqui que eu não usava tanto. E tô realmente muito feliz porque eu tenho vários. E agora eu tô vendo eles ficarem bem fininhos. Se não, eu acho que eu tô usando, né? Isso é muito bom. E, bom, gente. Foi isso. Acho que me animei um pouco falando aqui de alguns dos itens. Mas, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem quais foram os seus itens favoritos. Tô realmente muito curiosa pra saber. E, se você gostou desse vídeo, clica em gostei porque isso me ajuda demais. Sério, vocês não tem noção do quanto que ajuda o canal. Então, sério. Clique em gostei, deixe um comentário fofinho. E confere se você tá inscrito, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo que sai amanhã. Lembrando que amanhã sai vídeo aqui no canal e lá no canal da Inspira também, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo que sai amanhã. Tchau!